A editoria de carreira apresenta os melhores cursos e escolas de negócios para os executivos que estão preocupados em se atualizar profissionalmente, além de novas práticas do mundo corporativo na área de recursos humanos e os maiores especialistas na área de gestão, como a inglesa Lucy Kelly e as brasileiras Bethânia Tanuri e Vic Block. Legenda Adriana Zanotto